Hoje mais informação, olha, revogado na íntegra o artigo 33 da portaria que prejudicava servidores na transposição. Após muita luta, desencontro nas informações e muita pressão, foi revogado o artigo 33 da portaria 8382, de 31 de outubro de 2019, que impedia o processo administrativo de transposição dos servidores dos ex-territórios com a ação judicial em andamento. Com a revogação na íntegra, todos os servidores agora que preenchem os requisitos serão transpostos para os quadros da União. Esse pedido já havia sido feito, mas o presidente da Comissão Especial de Transposição, Jamilson França, teria descumprido o acordo. Na semana passada, o senador Marcos Rogério tinha adiantado para o jornalismo da SIC-TV, que tinha pedido junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma solução junto à Comissão Especial de Transposição. Houve por parte da equipe do governo um lapso, um equívoco, quando da revogação. Nós reunimos com a equipe jurídica a coordenação da transposição e houve um acordo para a revogação de todo o artigo 33. E quando veio a publicação da revogação, foi uma revogação parcial, que não nos atende no objetivo maior. Eu já discuti essa situação com o coordenador, com a equipe jurídica e ontem falei com um dos assessores mais diretos do ministro Paulo Guedes, justamente para cobrar o compromisso que foi feito. E o compromisso feito será cumprido. Na próxima semana, todo o artigo 33 será revogado conforme um acordo feito, não comigo, mas com a bancada de Rondônia e com os servidores que aguardam a transposição em Rondônia. A pontaria 5.751, de 28 de janeiro de 2020, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Olha, que belíssima notícia isso. E quando o senador Marcos Orregari esteve aqui na sexta-feira, reunido com os servidores lá no sindicato dos delegados, ele dava essa declaração, e que vocês ouviram agora, e falava da expectativa de se isso resolvesse a semana, e foi o que aconteceu. Nós hoje, pela manhã, a gente já despertou com a portaria revogada, o artigo revogado, o 33, que era um fatídico artigo que invalidava tudo, dificultava tudo, e agora parece que as coisas podem começar a andar sem maiores impedimentos. Vai faltar só uma coisa, boa vontade desse pessoal lá da Comissão do França e do resto dos seus colegas na Comissão Federal, para que essa coisa ande. A bancada federal está trabalhando nisso, a gente sabe disso, deputados e senadores, o governo do Estado também está trabalhando nisso, e a gente espera que a coisa funcione. E com os servidores todos unidos, usando aquele velho ditado, o povo unido jamais será vencido. Foi uma prova disso, mais uma vez, com esse resultado de hoje. Né, Melissa? Isso é muito bom. Muito bom mesmo, Everton.